Strider vs Anquilosauro Qual deles será que farma a maior quantidade de metal? Vamos comparar os dois nesse vídeo? Então bora! Antes de fazer qualquer teste, quero lembrar que este aqui é um vídeo apenas para ver qual é que farma a maior quantidade de metal. Tem pessoas que preferem um Strider, tem pessoas que preferem um Aquilo, por causa de várias possibilidades que os dois têm. Um é mais fácil de carregar, entra em pokebola, o outro não precisa descarregar, mas não é todo mundo que tem tech. Enfim, tem N possibilidades e cada um deles vai ser melhor para você de acordo com a jogatina que você tem. Fora isso, o que a gente quer saber? Qual é que farma a maior quantidade da mesma pedra? O comparativo que eu vou mostrar para vocês hoje é pegando exatamente a mesma pedra de metal com algumas variações entre as criaturas que eu vou mostrar durante o vídeo. Primeiro, o Anquilosauro nível 1 versus o Strider também nível 1. Vou mostrar aí para vocês os status do Anquilo e vamos começar com ele. Poli, por que nível 1? Porque quando você pega um bicho nível 1, significa que ele está com o status base, não tem nenhuma variação de nada. Porque se eu pegar um nível 5, nem sempre ele vai vir com o mesmo dano. Então nível 1, status base do Dino. Vamos ver quanto é que o Anquilo farma nessa pedra de metal. O Anquilo farmou 153 metais. Agora, vamos pegar o Strider também nível 1 e vamos farmar a mesma pedra. Será que ele vai farmar mais ou menos? O Strider farmou 631 metais. Vamos dar uma consideração aqui ao Strider. Ele também farmou as pedras que estavam em volta e as pedras, às vezes, dropam uma quantidade mínima de metal. Isso pode ter acarretado uma pequena alteração de quantidade de metal, mas não o suficiente para essa diferença bizarra. Agora, eu upei o Anquilo no nível máximo, todos os pontos em dano de combate e vou farmar de novo a mesma pedra. Ele farmou 211 metais. E vou fazer o mesmo teste também com o Strider upado totalmente em dano de combate e ele farmou 660 metais. O que a gente já vê? O Strider, ele não teve uma grande diferença upando o dano de combate dele. Já o Anquilo farmou um pouco mais. Agora, nós vamos comparar o Anquilo que eu sumonei nível 150, domei 100% de eficácia e upei todos os níveis que tinham disponíveis. Todos em dano de combate. Ele ficou nível 313. Ele farmou 236 metais. E a mesma coisa com o Strider, sumonado nível 150, domado com 100% de eficácia, upado no máximo em dano de combate. E o Strider farmou 606 metais. O que a gente está vendo em relação ao Strider? Não importa o quanto de dano de combate eu upe no Strider, ele está pegando mais ou menos a mesma quantidade de metal. E para fazer um último teste, é claro que eu peguei um Anquilo com nível absurdo aqui, único e exclusivamente para ele chegar no mesmo tanto de melee que tem alguns Anquilos aí em servidores oficiais. São os Anquilos que estão pipocando aí em servidores oficiais, pelo menos no PS4, PVE, onde eu estou jogando. Eles estão na faixa de upados em 1500 de melee, para ver se vale a pena um Anquilo bridado ou um Strider. Já que o Strider já está farmando mais do que um Anquilo, mas o Strider a gente não consegue bridar. O Anquilo farmou 424 metais. Ou seja, no final das contas, o Strider, mesmo nível 1, ganhou em quantidade de metal de um Anquilo bridado. Então sim, o Strider farma maior quantidade de metal de uma única pedra do que o Anquilosauro. E a critério de informação, também tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui nos cards, que eu estou comparando o Anquilosauro da mesma forma, batendo na mesma pedra, com o Magmasauro. Se você não viu, vai lá, dá uma olhadinha. Agora eu quero saber de você. Deixa aqui abaixo nos comentários para mim. Você usa o Strider? Usa o Anquilo? Usa o Magmasauro? Qual que é o teu preferido e por quê? Deixa aqui nos comentários. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.